Fala, papatitos e mamatitas, meu nome é... Marvin Tabosa e hoje a gente vai analisar o Adam Gray. Eu escolhi o Adam Gray especialmente esse vídeo porque, cara, ele é um cara muito criativo e nesse vídeo eu consigo ver ele tocando muito bem o que ele tá fazendo, ver o que ele tá fazendo. O áudio não tá os melhores, mas dá pra ver bem legal. E, cara, ele tá tocando muito bem e fazendo muita coisa, muito malabarismo, que é uma parada que eu acho muito animal que ele faz, incluindo-se dentro da batera, né? Ele faz fora da batera e dentro da batera. Então, se você tem algum vídeo que tenha qualidade melhor e com ele tocando muito bem e fazendo isso, coloca esse vídeo aqui embaixo. E se você quer que eu analise outro batera também, manda o link com uma qualidade maneira que, obviamente, eu vou salvar esse link e eu vou analisar. Maravilha? Cara, nos próximos meses vai acontecer um evento animal aonde eu vou passar pelos três pilares de um batera que quer viver de música, tá? Foco e disciplina. Ele ter foco no que ele quer pra ele ter sucesso, saca? Ele aprender a se divulgar nas redes sociais, aprender a se comunicar, a se divulgar em todas as redes sociais e o terceiro, aprender a monetizar. Então, se você não quer perder esse evento, se cadastra nesse link daqui embaixo que vai ser bem animal e você vai ficar bem pilhado com esse conteúdo de três dias absurdo que vai ter. Maravilha? Sem mais delongas, vamos analisar e, obviamente, ativa o sininho, lança um like, mas só se você curtir o vídeo depois. Maravilha? Um abraço, para que vá. Tá, uma coisa que eu vou começar a falar já, eu não sei se vocês conhecem o Matt Groeney, né, que é o batera do Ghost Burning Head. Se conhecem, manda assim, ó, Papatito, Matt Groeney é picanha. Ele é muita picanha mesmo. Você percebe que ele tem muito parecido, se não me engano, hoje em dia o Adam Gray é hold dele, posso estar enganado, mas me corrijam se estiver enganado. E eles têm a postura de tocar muito ereto, né? Eles tocam muito ereto, uma postura muito animal, assim. Você vê como é que tá, olha a postura dele, e como é que ele tá tocando. Bem legal. O set dele, hoje em dia, não foge muito disso, eu acho que tem um splash, e é muito parecido também com o do Matt Groeney, do Ghost Burning Head, que são dois ataques, um shine aqui, acho que o Matt Groeney usa um bell aqui e um splash, e ele usa o hide depois do shine. Na maioria das vezes a gente costuma ver o cara usando o hide e depois o shine. Ele usa o shine e depois o hide. Você percebe que ele utiliza um espaço de... Olha, a gente tem um pedizinho aqui, tá? Tem um pedizinho aqui pra mostrar as palavras pra vocês. Ele usa um espaço de mais ou menos as três dedos da baqueta, saca? E bem leve. Os pratos estão na altura da cabeça dele, então quer dizer que toca um prato bem alto. Obviamente aqui ele tá colocando o clique, né? Pra tocar a música no tempo. Ou ajeitando o som, né? O retorno dele. Tá, vamos começar já, galera. A galera que fica me pentelhando falando Pô, separa o vídeo toda hora. Cara, eu tô praticamente dando uma aula do que os caras estão fazendo. Se é pra ficar só reagindo, eu ponho um óculos e fico sentado olhando. Vamos ter um pouco de paciência. O que ele tá fazendo o tempo todo? Caixa, China, em cada intervalo de nota, ele tá colocando o bumbo. Então, pacu, 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 ó. Ele tá fazendo o tempo todo a mesma coisa, só que com o intervalo entre caixa, tom e surdo, ele tá colocando o bumbo. Colocou um front tap ali, né? Então ele fez tom caixa. Primeiro, ó, é bem de leve, ó. E começou uma frase em single stroke. Olha a sobra de gosto note. Ó, olha que parada animal, né? Esse stick tricks, ele tem duas formas de você fazer. Você faz ele assim. Sacou? Só que ele faz ao contrário, o que eu não sei fazer, né? Ele vem pra cá. Então deu esse efeito absurdo. Em vez de fazer assim, ele faz assim. Então, ele tá tocando. Pou! Ou então ele vem pra cá. Isso dá um efeito absurdo, cara. A gente pilha e vê essas paradas. Vou botar aqui mais um pedacinho. Olha lá. Sistema que ele fez ali. Quatro notas e dois bumbos, né? Então a cada dois bumbos, ele faz quatro notas. E agora ele vem pro upbeat, né? Tá tocando hi-hat, caixa junto e botando o bumbo no meio disso. Perdão, dá um beat. Olha que animal, né? Ele tá. Tacu, pacu, pacu. Tutatuta, tuta, 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 tuta. O que quer dizer que é um upbeat. Desculpa, galera. Tutatuta, tuta, 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 né? Bumbu, caixa, hi-hat. Bumbu, caixa, hi-hat. Bumbu, caixa, hi-hat. Aí, em vez dele fazer uma frase, o que que ele faz? Ele traz o prato pra junto do bumbo, tutututu, bumbo, junto com o tom, e você coloca o bumbo no braço direito e os tons no braço esquerdo. Viu? Nossa, calma aí, calma aí. Olha esse Shaina. Olha como é que o Shaina ele vem torto antes e ele entra na cabeça do tempo depois. O que que ele faz aqui, ó? Como se fosse isso, tá? Absurdo, né? E entra no tempo. Nossa, é a sensação que eu tive vendo, né? Se eu tiver errado, aí me xinguem. Ou me corrijam. Ó. Deixou a sobra no tom. Veio pro tom, depois pro Shaina. Olha só, essa parada que ele acabou de fazer agora, ele vai usar direto e aqui em cima tem uma aula absurda que eu fiz, que é o Dirk Blast Beat. Que é o Blast Beat, que acho que o primeiro cara que fez esse Blast Beat foi o batera atual do Megadeth, antigo do Soulwork, que é o Dirk, Dirk Verbal, alguma coisa assim. E qual é a parada? É uma mistura de Flam Taps, como se fosse isso, né? Então ele faz basicamente isso aqui, ó. Né? Ó. Junto, sobrou. Junto, sobrou. Junto, sobrou. Junto, sobrou. Junto, sobrou. Junto, sobrou. Só que ele joga cada acentuação no prato. Ó, fez de novo, ó. Isso, essa marcação, provavelmente foi bem em cima do clique. Então o clique tá... Vai cair. Vai cair. Vai cair. Quase caiu. Sensacional, cara. Adoro o lado. Ó. Meteu um choker aqui com a esquerda. Não sei se vocês conseguem perceber, mas ele tá sempre usando meio que um paradido, né? Ele bate com a caixa. Deixa sempre sobrando um paradido com ghost notes ali. Vocês pegariam numa aula assim? Com esses breakdowns com ghost notes? Se tiver, coloca aqui. Papatito! Breakdown com ghost notes. Tem várias ideias, várias coisas que eu estudo. Usou um flãozinho de novo ali. Tá fazendo um upbeat o tempo todo, né? Então ele tá fazendo isso aqui, ó. Utilizando bastante os dedos. Olha aí, ó. Olha aí, olha aí. Cara, esse exercício é animal, tá? Vem essa aula se vocês pilharem. Tá bem? Já deixei lá no outro link, né? É só isso, cara. Direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda. E ele te facilita muito em velocidade mais alta, porque às vezes você não consegue manter com a mão só. Sem contar os efeitos de prato, né? Ó. Olha só. Rapaz. Ó. Bateu no prato, jogou pra trás. Bateu no prato, jogou pra trás. Bateu no prato, jogou pra trás. Perdi o baquete. Mas vocês entenderam, né? Merece um cover, não merece. Merece um cover. Olha a energia, olha a energia. A hatch põe pro caralho aqui, ó. Pisou pesado. Ó lá. Soltou, ó. A impressão minha é o Willis, o prato bem preso, né? Dá mó medo de rachar. Se vocês perceberem, ele acabou de usar um deslocamento de caixa, né? Tu, 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 pá, tu, 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 tu. Tá vendo esse tu, 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 tu? Em vez dele fazer tu, 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 tu com o pé, ele fez tu, pá, tu, pá. Na caixa com a mão esquerda. Então, quer dizer, você desloca a caixa. Em vez de ficar no tempo, você tira do tempo. Ó. Entendeu? Bom preto no surdo. Olha só. Não dá pra pegar a baqueta ali. Não, vou pegar rapidinho, aguenta aí. Vou pegar porque mereceu, velho. Ele tá fazendo tipo um drag ali, um rudimento. Você costuma ver muito drag, cara. O Aquiles fazendo esse tipo de rudimento. Só que ele faz no pedal, né? Aí é outro rolê. Vamos dar uma analisada no que ele faz aqui. E pegar essa referência pra poder praticar com a gente. Né? Ó. É isso? Caraca, eu vou praticar. Porra, coçou o bumbum e puxou de novo. Tô surdo demais. As de corte sempre sobrando, antes do rimshot. Olha isso, velho. Por isso que eu escolhi esse vídeo, cara. Olha a caixa. Observa a caixa só. Só a caixa, ó. Ó. Nossa. Esperam que vocês tenham curtido, tá? Essa onda de eu explicar pra vocês no pad. Um pouco mais sobre o que o cara tá fazendo. Que isso pode ajudar vocês na composição, cara. Tanto quanto batera, como quanto guitarra. Se pilhou, pô. Se você ficou até o final desse vídeo, cara. Você realmente é muito diferenciado. Eu acompanho as métricas. Muito obrigado pelo seu tempo. E parabéns, cara. Pela sua dedicação. No mundo de hoje, veio um vídeo até o final. Manda aí, ô. Salve, Papatito. Tô até o final, pô. Vai ser um orgulho. E eu mesmo vou te responder, irmão. Muito obrigado. Lembrando que se você tiver pilhado de aparecer no evento, cara. Que vai ser completamente gratuito. Põe aqui embaixo, cara. Os três pilares, velho. Foco, disciplina. Órbita de engajamento. E monetização pra batera. Que quer viver de música. Um abraço. E, obviamente. Se inscreva no canal. Tchau.